O cara não tinha muito problema, ele arrumou uma caminhonete velha e um Golden. E um cachorro. Você acha que tá dando trabalho ou não? Tá bom. E um casamento também. Tem que ser na roça. Roça, roça. Roça, roça em mim? Eu gosto muito de dormir, descansar, ficar em casa de boa, ir pra roça, andar a cavalo, mexer com o gado. O que você acha, meu parceiro? Eu gosto. Gosto muito de ficar em casa também, à toa. Gosto de... Dormir? Dormir, durmo um pouco, durmo um pouco. Gosto mais de caçar coisas pra fazer. Arrumar minha caminhonete, que tá sempre quebrado. O cara não tinha muito problema, ele arrumou uma caminhonete velha e um Golden. E um cachorro. Você acha que tá dando trabalho ou não? Tá bom. E um casamento também. Eu gosto muito de ouvir música cap. Eu já sou um cara que vou mais pro lado da música caipira. Bom, eu gosto muito de Garth Brooks. Ouvia muito quando era mais novo, via os DVDs do Garth Brooks. É, gosto muito de Charlie Brown também, chorão, foda pra caralho. É uma mistura de tudo. Eu já sou o cara mais da música caipira. Eu já gosto mais das músicas antigas. De vez em quando também eu dou uma passeada aí nas playlists pra ver o que tá rolando na atualidade. E acho que também, a gente cantava muito na época de faculdade. Mato Grosso e Matias, João Carreira e Capataz. Jaze e Jaze. Jaze e Jaze, também é a turma da voz mais grave, né? Não pode faltar no camarim do Fidume Jeca. Música, comida boa também. Animação. Animação. E todinho. Biscoito de polvilho. Espetinha. Espetinha é a minha comida preferida no show. Música, gravar o estúdio Fazendinha é o momento marcante da nossa carreira. Puxa, saco. Mentira, o meu momento marcante foi conhecer o Jotinha e o Gabriel Vitor. Foi ter apresentado o Jotinha e o Gabriel. Um dos momentos mais marcantes da nossa vida aí. É, a gente se conheceu porque o Jota e o Gabriel escreviam músicas pra gente. E a gente... Ninguém gravava e a gente foi regravar, coitado dos meninos. Vamos gravar, vamos gravar aí. Dar uma força pros meninos. E foi muito legal. Depois de algum tempo a gente foi fazer uma mexida no rancho. E chamamos o Gabriel e chamamos o Jota também. E foi aí que eles se conheceram. E o resto é história. Bom, comecei a mexer com o Boa de Rodeio, acho que foi em 2010, 2011. Quando eu tava na faculdade. E a gente tinha uma agarrotada lá e eu gostava muito de rodeio. E acabei começando a mexer com isso. Já são 13, 14 anos aí. 12 anos de história aí no Rodeio. Ó o Juan. No meio ruim da cabeça aqui. Uns 10 anos aí, pelo menos. Mais de 10 anos. Esquerda e o Duma já mexe com isso aí. Aí ultimamente também você vem apurando mais ainda a genética. Apurando a genética. Mas a gente é apaixonado por rodeio desde criança. A gente acompanha rodeio desde criança. A gente vai no Barretão desde que a gente era criança também. Crescemos no meio do rodeio. O rodeio tá na nossa veia, né? O Fiduma fora dos palcos é um cara muito tranquilo. Um cara que gosta de dormir bastante. E ficar de boa também. Não esquenta com nada. Cara, eu fora dos palcos sou o cara mais preocupado. Tô preocupado mais com o backstage nosso ali do escritório. Preocupado com as planilhas. Eu já sou o cara que fica analisando dados do escritório, da logística. Eu sou o cara mais, fica, acho que mais preocupado com essa parte aí de organização. Escutar nossas músicas, né? Bom, loucura, puta. Teve demais já. Acho que só das pessoas. É, sair, viajar bastante, né? Pra ir atrás, pra ir assistir o nosso show. Sair da sua cidade e ir no nosso show. Acho que é muito bacana. A galera ir no camarim. Acho que já é um grande reconhecimento pra gente, assim. Parece que é muito normal, mas pra gente, como a gente sempre foi uns caras muito tranquilos, quando a gente vê isso acontecendo, acho que é muito, muito especial. Gravar com um artista caudro americano. Acho que gravar um projeto internacional que a gente vem planejando há algum tempo já, eu acho que tá perto de acontecer. Tá chegando. Tchau.